Bom pessoal, é isso aí meu povo. Como eu vi o jornalista falando da Agenda 2030, gostaria de trazer essa imagem aí para você descrita no livro de Apocalipse. Então, quem acredita, tudo bem. Quer dizer, quem não acredita, tudo bem. Mas para quem acredita, se os governos estão adotando a ideologia da ONU e ela criou esse símbolo aí com pata de urso, asa de não sei o que, abo de não sei o que lá. Até esqueci o que está descrito lá em Apocalipse. Faz jus ao que está acontecendo. Como é que eles estão fazendo? Não vai poder comprar e nem vender. Porque aquele menino lá, que eu esqueci o nome do Monark, não pode comprar e nem vender. Ele não pode vender sua mão de obra, que é o seu trabalho, para ir adquirir dinheiro também. Não tem como ele adquirir dinheiro porque ele não pode comprar. Então, muita gente acha que vai ser de alguma outra forma, mas eu acredito que vai ser nesse sentido. Você não está do nosso lado. Você não vai poder trabalhar em lugar nenhum. Do mesmo jeito que aconteceu, né? Quem não tinha, não podia trabalhar. Entendeu? Será nesse mesmo molde aí, gente. Muita gente imagina várias coisas, monstros, não sei o que. Eu já imagino o mundo correndo quase que normalmente e essas coisas acontecendo. Está do lado certo, vai poder fazer. Não está, não vai. Oposição, não tem vez. Oposição não vai poder ir no mercado, não vai poder fazer nada. Vai ser perseguido, como diz as escrituras.